Oi, eu sou o Júlio Sérgio e vou relatar as minhas experiências com o Hololens e alguns softwares que eu desenvolvi. Esse avatar foi desenvolvido por mim, utilizando as técnicas de traçado para a cirurgia plástica, criando tensores físicos para a movimentação no lugar do traçado. Tensores são entidades geométricas introduzidas na matemática e na física para generalizar a noção de escalares, vetores e matrizes. Estou aperfeiçoando-se software dia a dia. Já transformei este avatar, como também outras criaturas que criei, em hologramas com 1,75m. Imagine projetar imagens em 3D holográficas andando em seu ambiente. Estamos falando de hologramas. O Hololens pode fazer com que alienígenas 3D dançam ao redor de sua mobília na sala, permita que você assista filmes na parede, navegue na web e verifique seu e-mail em sua mesa de café, como se fosse uma exibição gigante. E manipule, caminhe e interaja com objetos 3D virtuais, como se fossem reais. Hololens não é a versão da Microsoft de um óculos de realidade virtual. É uma mudança de paradigma. Embora o Hololens pareça ter mais em comum com o Google Glass do que com o óculos de realidade virtual, o Hololens não é algo que você verá pessoas andando em público usando. Este é um periférico de interface do usuário, projetado para substituir o mouse e o teclado, e um punhado de acessórios de computação. Tudo o que você faz com o seu PC pode ser feito melhor através do Hololens. Quanto mais aprendemos sobre o que o Hololens pode fazer, mais percebemos o quão integral o Windows será para o periférico. Na verdade, o Hololens é um dispositivo Windows 10 com vários recursos. Um dos testes que realizei com o Hololens no Skype, permite que um usuário do Hololens participe de um bate-papo no Skype, onde o grupo remoto equipado com o tablet, pode desenhar setas e anotações virtuais em objetos no campo de visão do Hololens. O usuário pode interagir com os itens holográficos, e o telespectador pode ouvir e ver tudo o que o usuário vê e diz. Hololens e Skype são ideais para tutoriais, ensina distância, videoconferência e tudo mais, para o qual já usamos o Skype. Em outro teste, o Hololens foi usado para projetar um tanque de gás virtual, assento e carenagem de uma motocicleta real também. O usuário do Hololens estava usando gestos manuais para manipular a forma do tanque de gasolina de uma moto desenhada no Autodesk Inventor, em tempo real. Essa demontação enfatiza a capacidade da tecnologia de fixar os hologramas em objetos reais, permitindo que o usuário caminhe em torno deles e veja de qualquer ângulo. Outras aplicações profissionais da tecnologia mencionada durante os testes incluem um arquiteto exibindo blueprints virtuais para um cliente remoto, um cirurgião aprendendo como realizar um procedimento difícil sem nunca pegar um bisturi, e um engenheiro vendo instruções no contexto de seu trabalho. Eu descrevo o Hololens como a capacidade da tecnologia de misturar criaturas virtuais e cenários com seu ambiente real para uma experiência que é virtualmente indistinguível dos eventos reais que ocorrem ao nosso redor. O que há dentro do Hololens? Eu chamo o Hololens de o mais avançado computador holográfico que o mundo já viu. Eu descrevo como totalmente desconectado, o que significa que não tem fios para energia ou transmissão de dados para um PC. Também não há necessidade de uma conexão com um telefone ou outro dispositivo independente, com ou sem fio. As próprias lentes são compostas de três camadas de vidro. O processador Trail Atom é um chip baseado em microarquitetura Armon de 14 nanômetros, projetado principalmente para tablets. Este é um processador de 64 bits, projetado para melhorar as operações entre o Windows 10 em todas as plataformas. O processador é uma unidade quad-core com 2 MB de cache L2 e clocks base que variam de 1,44 a 1,6 GHz. Variante dos processadores da série Atom X5 e X7-Z8000, o chip Cherry Trail que conhecemos, suporta uma frequência de pico até 2,4 GHz. O aspecto GPU desses processadores é baseado nas unidades de execução dos atuais chips Broadwell da Intel. Com velocidades de clock dinâmicas que começam em 200 MHz e sobem para 600. Os três chips Atom, que compõem o Cherry Trail, suportam um ou dois canais de low power DDR-1600, para largura de banda total de memória de até 25,6 GB por segundo. O HoloLens possui um terceiro chip e totalmente exclusivo, o qual a Microsoft está se referindo como uma unidade de processamento holográfico, ou HPU. Este é o processador que fará a maioria do processamento de entrada do sensor. Não há realmente muita informação sobre o que esse chip é ou como ele faz, o que faz, mas é provavelmente muito semelhante em natureza ao chip PrimeSense, na intenção, na interação atual do sensor Kynet da Microsoft. O chip do Kynet é capaz de processar 2 GB de dados por segundo para ler seu ambiente. Dada a declaração de terabytes de dados da Microsoft, com relação ao poder de processamento do HoloLens, a HPU nesse dispositivo pode representar uma atualização significativa em comparação com os recursos de mapeamento de ambiente do Kynet. De acordo com a Microsoft, o HoloLens possui sensores avançados que permitem que você veja seu mundo e se mova com confiança nele. O sensor de profundidade será realizado por um sensor de profundidade de 120 por 120 graus de liberdade. E a câmera de luz frontal, para aquele que estiver dentro do Kynet. Esse componente normalmente consiste em um emissor de luz. Um sensor de imagem, uma lente grande-angular e eletrônica de acionamento que são capazes de sincronizar os pulsos de luz com o sensor de imagem. O trabalho da HPU é absorver tudo e calcular a localização e o movimento, incluindo a latência e inúmeras outras condições ambientais para garantir que os hologramas permaneçam brilhantes, dimensionalmente precisos e realistas. Outros sensores em que o HoloLens pode confiar incluem um giroscópio de três eixos, um acelerômetro de três eixos, um magnetrômetro de três eixos e provavelmente um sensor de luz ambiente. As entranhas do HoloLens provavelmente também incluem um microfone para captar comandos de voz e sons do ambiente, bem com alguma forma de tecnologia de rastreamento ocular. As especificações de saída do áudio do HoloLens também são bastante impressionantes, com recursos de som que permite ao usuário ouvir sons como se estivessem vindo dos próprios hologramas. E também há uma bateria incorporada, e não fiquei surpreso ao saber que ela oferece suporte a Wi-Fi e Bluetooth. Contudo, na Microsoft, o software é a razão pela qual as pessoas compram HoloLens. E para isso, a Microsoft precisa de ajuda. Os hologramas são aplicativos do Windows Universal, que é o termo que a Microsoft está usando para aplicativos que funcionam em qualquer dispositivo do Windows 10. Seja um PC, um dispositivo móvel ou um dispositivo como HoloLens. Os desenvolvedores são muito necessários para levar as APIs holográficas que existem em todos os dispositivos do Windows 10 para fazer algo divertido e útil com eles. O Autodesk Inventor, SolidWorks, PTC CREO, CATIA são softwares de modelagem 3D para engenharia controlado por gestos e o HoloNotes for Skype também. O sistema precisa de muito desenvolvimento, mais do que um early adopter e hobby. Estou otimista que os hologramas finalmente estão aqui para ficar. Com as ligagens de programações tradicionais e utilização de programas em Common Lisp. O Lisp é uma família de linguagens de programação concebida por John McCartney. Num cérebro artigo, ele mostra que é possível usar exclusivamente funções matemáticas como estrutura de dados elementares, o que é possível a partir do momento em que há um mecanismo formal para manipular funções. A linguagem Lisp foi projetada primariamente para o processamento de dados simbólicos. Ela é uma linguagem formal matemática. Lisp se tornou a principal linguagem da comunidade de inteligência artificial, científica, tendo sido pioneira em aplicações como administração automática, de armazenamento, linguagens interpretadas e programação funcional. O que vem de Lisp Processing? Tanto os dados como os programas são representados como listas, o que permite que a linguagem manipule o código-fonte com qualquer outro tipo de dados. Existem diversos dialetos Lisp, sendo os mais conhecidos o Common Lisp, Scam e Closury, inclusive derivações como AutoLisp e Visual Lisp, utilizado pela Autodesk, inclusive no AutoCAD. Mais em frente, vou abordar a linguagem Lisp e o Closury. Até mais, até a próxima. Tchau.